O Céu O Céu é pra onde eu quero ir O Céu é pra onde eu vou O Céu é pra onde eu quero ir O Céu é pra onde eu vou Venha comigo também, com os anjos vamos voar Sobre as ruas de ouro, vida eterna desfrutar Em momentos triunfais, contemplar a face de Deus Frente a frente com o Pai e bem longe dos filhos teus O Céu é pra onde eu quero ir O Céu é pra onde eu vou O Céu é pra onde eu quero ir O Céu é pra onde eu vou O Céu é pra onde eu quero ir O Céu é pra onde eu vou O Céu é pra onde eu quero ir O Céu é pra onde eu vou 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 O céu é pra onde eu quero ir Vem comigo também, com os anjos vamos voar Sobre as ruas de ouro, vida eterna desfrutar Em momentos triunfais, contemplar a face de Deus Frente a frente com o Pai, e bem longe dos filhos teus A porta do céu é uma pérola, muros, pedras preciosas Essa é a nossa mansão celestial Receba a sua coroa e entregue ao grande rei Lembre dos avisos que eu te dei O céu é pra onde eu quero ir O céu é pra onde eu vou O céu é pra onde eu quero ir O céu é pra onde eu vou O céu é pra onde eu quero ir O céu é pra onde eu vou 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 Obrigado.